Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo vai ser um preparo de almoço muito simples, mas que durante esse preparo eu quero dar um recado para vocês. Um pedido, quero fazer um pedido e também quero fazer um desabafo, tá? E o meu almoço vai ser um arroz de brócolis, que eu adoro, e um filé de peixe frito. Primeiramente eu agradeço os 598 inscritos que eu tenho, que Deus abençoe a cada um. E eu tô aqui na corrida para chegar a mil inscritos. E eu peço aos meus inscritos, a vocês, meus amores que confiaram no meu trabalho, que vieram dar um voto de confiança aqui, se inscreveram no canal. Eu peço a vocês que me ajudem, só mais um pouquinho. Vocês me ajudaram muito se inscrevendo, mas eu gostaria de quando vocês assistirem o vídeo meu, comentar-se, dar seu like, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e ele espalha para mais pessoas, ele divulga. Então, outras pessoas que nunca viram, vão ver. E é isso. E quem é novo, tá chegando por aqui. Seja bem-vindo ao pack de receitas. E você que não é inscrito, peço a gentileza para você se inscrever. É de graça. E você vai fazer, vai dar uma grande ajuda. Uma grande ajuda para nessa minha caminhada de mil inscritos. Porque mil inscritos é só o começo, né? Mas eu aqui tentando fazer conteúdos que eu possa ajudar alguém, né? Com o que eu sei. Porque é muito gratificante quando a gente consegue fazer isso. Quando alguém chega para mim e diz que fez e deu certo, é muito bom. E a minha intenção é essa, tá? E pedido feito. Agora vamos conversar um pouquinho mais sério aqui. O que eu só quero, gente, é só um desabafo, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu preciso falar. Assim, nesse vídeo que eu vou fazer um peixe, que eu tô usando pasta de alho. Como em vários vídeos meus que eu já usei. Já usei pasta de alho, já usei sazon de camarão, já usei caldo de costela. Tudo pronto, esses temperos prontos. Eu uso mesmo, porque de certa forma agrega um sabor. Eu gosto. Agora eu não tô obrigando ninguém a usar, né? Usa quem quer. É o meu jeito de temperar. Eu gosto de fazer aqui, mas não tô obrigando ninguém a fazer isso, não. Aí veio uma pessoa e fez um comentário desagradável. Sim, a pessoa comentou assim, poxa, qualquer cozinheiro que se preze não deve usar tempero pronto. É uma pipa. Ele falou um palavrão, né? O que eu acho muito desagradável, gente, porque eu não tô aqui faltando com respeito com ninguém. Eu acho muito desnecessário um negócio desse. Eu não suporto falta de educação. E esse tipo de comentário oculto eu tiro, não sou obrigada. Ele fala o que quer e eu aceito aqui no meu canal o que eu quero também. Eu não quero esse tipo de coisa, não. Porque a troca de que uma pessoa é assim com a outra que nunca nem me ofendeu, né? Só tô aqui passando meu trabalho. Não tô obrigando ninguém a fazer do jeito que eu faço. Porque até mesmo eu assisto muito vídeo de culinária aqui no YouTube de vários canais famosos. Às vezes eu pego uma receita deles e tomo meu toque. Faço diferente. Eu não sou obrigada a levar o pé da letra ali. Eu pego o que eu acho relevante e faço, né? E assim, se eu não concordar, não falo nada, fico calado. Eu não tô aqui pra esculhambar ninguém, gente. Pra que isso? É muito, eu acho assim, sei lá, parece que falta paz pra pessoa, sabe? Uma pessoa que faz isso não tem paz, não. Eu não tenho raiva, não. Só peço mesmo a Deus que ilumine a pessoa, que deixe de fazer esse tipo de coisa. Porque a gente tá aqui trabalhando. Eu tenho meu trabalho fora, eu trabalho de sete e meia às dezessete horas da tarde. E venho pra casa, quando eu chego, eu vou fazer isso aqui. E você vê que todo dia eu boto vídeo. Só não boto no domingo porque eu sou fia de Deus, eu preciso do meu descanso. Mas é cansativo. Eu tento fazer o meu melhor. Se não tá no nível excelente, me desculpe. Mas por enquanto é o que eu posso. E eu tô passando o que eu sei. Se eu puder ajudar alguém com o que eu sei, eu fico muito feliz. Se não, paciência, né? A gente não tá aqui, a gente não agrada todo mundo. Mas não venha dizer palavrões e esculhambar aqui, não. Porque não é bem-vindo, não, viu? Se vier com essa intenção, vai passando pra não enganchar. Porque eu não quero gente mais educada aqui, não. Aí vocês me desculpem. Porque tem que falar, né? A gente tem que desengasgar. Mas não é com raiva, não. É só um desabafo mesmo. Mas a vocês, meus amores, que estão aí assistindo e curtindo. Eu agradeço no fundo do coração que Deus amençoe cada um de vocês, tá bom? E esse aqui é o meu almocinho. Simples. Com meu tempero pronto. Mas, gente, é tão engraçado, né? Porque tempero pronto, assim, é uma pasta de alho. É uma alho amassada. E a gente não compra extrato de tomate, não compra molho de tomate. Será que no dia a dia a gente vai ficar fazendo molho de tomate todo dia, hein? Toda vida que for fazer uma macarronada, vai fazer o molho do zero. É, muito sem noção, né? Mas aí é a opção de cada um, cada um fala o que quer. Quando tô aqui, é pra aguentar desabafo. Tá aqui meu almoço pronto. Ficou uma delícia. Meu peixe ficou muito gostoso, com meu tempero pronto. Não ficou com gosto de número dois do banheiro, tá? Ficou excelente. Eu deixo com vocês uma desculpa, né? Por ter falado tanto assim. E um grande abraço e fique com Deus, tá bom?